Hoje eu estou aqui com o Sérgio Márcio na casa do Sr. Wighter. Nós viemos conhecer a história dele, porque ele veio de Minas Gerais para cá, para Goiás, ali para a região de Anápolis I, em 1974, mais ou menos, com o pai. Vieram para tentar ter uma vida melhor, tentar ali seu sustento. Já tinha um tio que tinha vindo três anos antes para cá. E aí passaram-se o tempo, vocês tentaram achar esse familiar, esse tio, né? Lembrando que o Sr. Wighter é filho único, infelizmente o pai dele já se foi. E hoje o desejo dele é encontrar esse tio, se estiver vivo, e os primos. São sete primos. Sr. Wighter, conta para a gente. Quando o senhor e o seu pai chegaram a Goiás, foram lá para a região de Anápolis, vocês começaram já a procura por esse tio. Primeiro, qual é o nome do tio? Era jesuíno. O meu pai era Clodomiro José do Carmo. Eu imagino que ele também seja jesuíno José do Carmo. Vocês começaram a procurar por ele imediatamente depois que vocês já chegaram de Minas, aqui em Goiás? Ou passou um tempo e vocês começaram a procurar? Passou um tempo, passou um tempo ainda para o meu pai começar a procurar. Uns três ou quatro anos depois foi que ele começou a procurar por eles. E a gente estava aqui. Aí vocês tiveram pista de alguma região, local que ele trabalhou, onde que ele trabalhou? Vocês foram em alguma cidade do interior do estado? A gente veio com a informação que ele estava na fazenda do Júlio Tormin, no fazendeiro da época, perto de Paraúna. Aí a gente encontrou, meu pai procurou o Júlio Tormin, o Júlio falou, não, já tem muitos anos que tem anos que ele já saiu da minha fazenda, não está comigo mais. Mas talvez ele esteja para o lado de Nazário. Mas meu pai procurou e não conseguiu. Foi duas vezes procurar, mas não conseguiu localizar eles. E aí de lá para cá a vida passou, o senhor casou, constituiu família aqui na região de Aparecida de Goiânia, trabalha hoje como cozinheiro. E aí agora, aos 67 anos, bateu de novo aquela curiosidade de querer saber onde está o resto da família. É importante, não é? Porque o meu pai só tinha ele de irmão e a gente viveu uma vida boa, muito boa juntos. Inclusive um primo meu, que a gente morava em Uberlândia, ele voltou lá em Uberlândia, procurou pela gente lá, mas ninguém sabia informar. E qual que é o nome desse primo? O que foi lá chama-se Oli, né? E ele foi, ficou lá dois dias e não conseguiu a informação que, para onde a gente tinha morado, mudado, né? Aí não voltou mais. Talvez, pode até ter voltado alguém lá, mas chegou lá, não tinha gente lá, a gente não estava morando lá mais. Quais são os nomes dos primos? Eu estou procurando meus primos, filho de Jesuíno José do Carmo, nascido em Bambuí, Minas Gerais, né? E é irmão de Clodomiro José do Carmo, nascido também lá em Bambuí. E vieram para cá os filhos do meu tio, o tio Jesuíno é casado com a tia Sebastiana. E os filhos são, o mais velho é o José, depois vem o Oli, depois vem o Joel, depois vem o Ailton, depois vem Maria, a Cida e tem outro que eu não conheço, ainda preciso não ser o nome. Entendeu? Que é o sétimo. É o sétimo. E aí se eu não conheço, eu tive a notícia que minha tia teve mais um filho, mas não sei, né? Não chegou a conhecer. Não chegou a conhecer. Então assim, ficou o apelo, né gente, para vocês, é familiar seu aí, nasceu na região de Bambuí, né? Bambuí. Minas Gerais, e está em Goiás também há mais de 50 anos, porque essa história já se passa em 53 anos, viu? Da chegada do tio aqui, do Sr. White, aqui em Goiás, para poder tentar uma vida melhor com a família, né? E depois veio o Sr. White com o pai, e a gente traz então essa história, talvez a sua história também está procurando pelo primo perdido aqui em Goiás, está na hora então de fazer essa conexão, e por isso que a Record Goiás veio até a casa dele para mostrar, né? Para contar um pouco dessa história. Coração fica apertado, saudade? Ixi, e como? Eu, a gente, ora para Deus me abençoar, encontrar coisas, abraçar todo mundo, é muito bom, é muito bom. É família, né? É família. Melhor coisa, família. Eu tenho os primos meus, por exemplo, o parto da minha mãe, que eu passei muitos anos sem saber, agora hoje com a internet, né? Aí eu sabia o nome da cidade que eles moravam e tal, aí joguei na internet o nome da família, ah, foi rapidinho, né? Achou. Achou, foi maravilha, agora a gente está todo direto, conectado, né? Estamos juntos e misturados, né? Mas o Tizuíno, que é família, parte do meu pai, né? Depois que meu pai, que minha mãe faleceu, meu pai casou com uma outra senhora, aí ela teve um filho. Eu tenho um irmão, mas por parte de pai só, e ele chora de vontade de conhecer a família, né? Porque ele não conhece, né? Aí eu queria dar esse presente para ele. E se Deus quiser, também depender da nossa equipe aqui também da Record Goiás, vai dar certo, né? Vamos torcer e vai dar certo para você então que está acompanhando essa reportagem, pegou as informações, então pode ajudar, então mudar a história aqui dessa família, unir todo mundo de novo, tá bom, gente?